Seu Bateste Bom dia, sem toa de chachar Um gajo até pensa de delugiar Senão nas amigas ela vai mandar Blá, blá, tá mais chachar Assim lamento, hum, não Assim comento, hum, não Envio na caixa, hum, não É perca de tempo Quero mandar um mensagem, me sou blá, 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 blá Nigas lançam tanta cena, me sou blá, 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 blá Tenho isso, tenho aquilo, me sou blá, 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 blá É só blá, 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 blá É só blá, 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 blá Parece arrugado, bonito, cheiroso Sua mãe, me sou tudo, imagino o José Bicos da cara, com a lube no pé Bicos da cara, com a lube no pé Xie, xie, te enganei-me Tudo Gucci, tipo Lafayne Tudo ouro, tipo, só shake Chupa, chupa, tipo, só candy Hara é baba, sei como a indiana em Indiana Rá pra fazer money, tipo bab, no Squad até me laço, xie Chupa, fala baixo, xie Amo dar trabalho, xie Pão partir pro escoço, xie Somo em longos lados, xie Diga o atafado, eu morei pra entrar Corrida aí no beat, só pra trás virar Rima é sempre o fogo, pra ninguém mais Sinto mais famoso, tanto blá, blá, blá Tanto blá, blá, blá Nunca dá mais terem mentir Vá lá, querendo minha vizade Nunca vai me aginar, mais já Eu cozinho com o negro, chica Dizem que chico lindo, nome é Rablo Eu sou meu amigo, quis ser sincero Mas não foi nascido Já mais vou mandar uma mensagem É só blá, 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 blá Niggas lançam tanta cena, é só blá, blá, blá Tenho quiso, tenho aquilo, é só blá, blá, blá É só blá, 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 blá É só blá, 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 blá Sim, quando entro caso explícito Quando entro topo na tua orelha Mexicadamente com o teu espírito A partir de hoje eu só vou lançar alguns Os projetos serão textos bíblicos Brasileiros que te digam Que roubo do week é um bagulho ilícito O que diz é legal Se for ré, é peixe, estás a mentir Cadê bué, é que não estás a mentir Acho que estamos aqui a confundir E só estão a batendo a fudu pra curtir Melhor fazer essa tua opinião de tabona A questão de não que resolvire Não falem do nível em questão O que é que estão é falado Tu estou que tá frente e tão firme Não dou confiança por causa disso Na banda e fenda um tipo de nefeitiço Amigo já não pode dar carinho Ou tá apaixonado algo parecido Quando arrepensisto faço tão bem Fica tipo com esse praíso E esse aí não vinha em mente tão bem Fica tipo que acredito nisso Não me manda por nisso Então evita com esse blá, blá, blá Segue e repeniga tua mata Que é um fit mas não faz faca Tem mais de você e não vai aguentar Tu aqui lá, tua pila Agora tua bebida me liga 2 minutos de conversa desliguei o fone Era só blá, 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 blá É só blá, blá, blá Ligas lançam tanta cena É só blá, blá, blá Tenho isso, tenho aquilo É só blá, 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 blá É só blá, blá, blá É só blá, 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 blá Blá, blá, blá Olhem todos pra cá Tem um jublo num viz Hateras querem comprar Nós temos mais vidas do que gatos Perguntam se não estamos fardos Mas quem é que se farta de Tia Cartier Na cara alubina os sapatos Diz-me lá Se não estás arrependida Deixaste cunha, nica Pra viver essa vida de bandida E hoje eu tô num bima Caminho tá finita É o joda Mas trago os cursos a vimby na unida Querem ser meu braço é causa da fama Liga pensa que ainda me engana Tudo que falam é blá, blá, blá Língua deles é tipo do cana Essas babies só me exploram Querem me partir o braço Logo eu que tenho um braço daço Tô num carro bem fumado Só uns vidros Só num bafo Seba fácil Eu estaria no céu A falar com os anjos Nada é o mesmo O puto tá mudado Gosto de boa vida Vou morrer numa piscina Afogado JBA É só blá, 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 blá Blá, 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 blá É só blá, 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 blá Blá, 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 blá É só blá, 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 blá E aí É só blá, blá É só blá, blá